A Bênção de Deus, nosso Pai, permaneça conosco hoje e sempre. O julgo leve é retirado de uma fala de Jesus registrada em Mateus, capítulo 11, pouco depois do sermão evangélico, sermão da montanha, quando Jesus fala aos seus ouvintes. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vós o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. A mensagem tem duas palavras-chave, cansados e sobrecarregados na primeira parte e o julgo leve na segunda parte, o que significa estar cansado e sobrecarregado. Estão cansados e sobrecarregados aqueles que têm problemas? E mais algumas pequenas cossitas por aí. Estão cansados e sobrecarregados aqueles que não dormem direito porque estão pré-ocupados com os problemas? Estão pensando o que vão fazer para solucionar, resolver os problemas? Estão cansados e sobrecarregados aqueles de nós que gastamos mais tempo pensando no que vamos fazer amanhã do que temos que fazer aqui e agora, hoje e nesse momento. Estamos cansados e sobrecarregados quando gastamos boa parte do nosso tempo, das nossas horas, olhando as nossas próprias dores, chorando as nossas próprias feridas, cuidando dos nossos próprios machucados, olhando para nós mesmos numa atitude de autopiedade, de autocomiseração. Olha como eu sofro! Eu sofro tanto nessa vida! E neste sentido, estamos cansados e sobrecarregados. E o que mais desejamos é nos vermos livres destes problemas, destas dificuldades, destas dores. Pedimos que possamos ser libertados dessas dores. Sonhamos com a libertação. É por isso que ainda continuamos frequentando a lotérica, apostando na megacena, porque ela vai resolver todos os nossos problemas. Sonhamos e desejamos soluções mágicas. Uma herança, uma promoção mágica, maraculosa, que vai dobrar o nosso salário, ou uma economia perfeita, que vai fazer todas as nossas dívidas caírem pela metade. E estamos ansiando, desejando, esperando esta solução que vai aliviar as nossas dores. O ponto-chave aqui é, de início, percebermos uma diferença entre aquilo que são problemas e aquilo que são circunstâncias. Um filósofo antigo já falou que se os nossos problemas têm solução, nós não precisamos nos preocupar com eles. E se os nossos problemas não têm solução, de nada adianta se preocupar com eles. Existem outras versões dessa linha de pensamento, algumas no budismo, outras no ocidente. O ponto-chave nessa linha de pensamento é percebermos a diferença entre problema e circunstância. Para efeito prático, circunstância é uma situação posta, é uma situação natural, é uma situação dada, que independe da nossa vontade e escolha, mas que cerceia, limita a nossa possibilidade de ação. geralmente, as nossas circunstâncias de vida são determinadas ao nascimento. não adianta eu querer ter um metro e noventa de altura, olhos azuis e porte atlético. Eu até posso conseguir um metro e noventa de largura, mas de altura não vai rolar. Eu até posso tentar olhos azuis com lente de contato, incômoda, desagradável, deixo os olhos ardendo quando não ganho uma conjuntivite. As nossas condições de nascimento biológicas, sociais, econômicas e históricas, geralmente traçam as circunstâncias da nossa vida, balizam a nossa vida, estabelecem um limite de ação no qual nós vamos trilhar. É óbvio que temos liberdade de escolha. Dentro dessas balizas, podemos ir mais à direita, mais à esquerda, podemos nos movimentar, mas dentro dessas balizas. Estas circunstâncias de vida, elas nos impõem naturalmente limites. Enquanto ficamos dentro delas, nós estamos apenas seguindo as nossas circunstâncias. E isso são situações que nós não vamos poder mudar. Na fala do Epiteto, seriam aqueles supostos problemas que não possuem solução. Remediados, já estão. Solucionados, já estão. Não adianta lutar contra as circunstâncias. Um filósofo existencialista contemporâneo do Sartre chamava isso de situação natural de vida. Facticidade. Aquilo que se determina os fatos da nossa vida que ali estão postos. O que ultrapassa essas balizas, o que ultrapassa esses limites, aí são os problemas. Esses são problemas. Esses têm solução. Por que que estes têm solução? Porque estes foram causados por nós mesmos. Nós causamos os problemas. Porque ultrapassamos os limites. Qualquer analogia com trânsito não é mera casualidade. A vida também é um trânsito. Viver é transitar. Viver é percorrer uma jornada. Tem começo, tem fio. Tem curvas. Tem limites, tem margens. Se nós não respeitamos, nós vamos ter problemas. Os problemas estão fora dos limites das nossas circunstâncias de vida. São causados por nós. E justamente porque são causados por nós, é que eles têm solução. Da mesma forma que eu crio um problema, está em mim mesmo a capacidade de resolver o problema. E como é que nós vamos agir entre problemas e circunstâncias? Livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós temos o direito de escolher o que queremos. O fato de termos liberdade de escolhermos, não significa que nós somos livres para fazermos o que quisermos. E essa é a armadilha da vida. Quando somos jovens, pensamos que somos livres para fazermos o que quisermos. Todavia, quando nós fazemos aquilo que nós queremos, implica em um, eu não considerei se eu posso. E dois, se eu estou preocupado em fazer aquilo que eu quero, é porque, obviamente, eu não estou minimamente preocupado e atento em fazer aquilo que eu devo. Quem faz o que quer, não está preocupado com o dever. Quem faz o que quer, pelo contrário, quer fugir do dever. E aí, os três verbos que vão governar a nossa vida. O que eu quero, o que eu posso, o que eu devo. A Joana de Ângeles, através do Divaldo, é uma tremenda mestra para brigar com esses três verbos. O Divaldo joga com esses três verbos, fazendo paródias incríveis. Mas esses três verbos governam a nossa vida. Como fica muito difícil ouvir a nós mesmos, basta apenas silenciarmos um pouquinho e ouvirmos as pessoas à nossa volta. E vamos começar a contar quantas vezes ela vai usar o verbo eu quero, eu posso e eu devo. E nós vamos perceber que geralmente o verbo mais utilizado é o eu quero. Aparece um pouquinho de eu posso. E muito raramente o eu devo. Mas, o Evangelho, segundo Jesus, e o Evangelho, dentro da doutrina espírita, nos ensina que a ordem verbal tem que ser o contrário. Primeiro é o que eu devo, dentro das minhas possibilidades, e se possível, sustentado pelo meu querer. Meu querer é irrelevante, considerado em primeiro lugar o meu dever. Kant, um filósofo que antecedeu Kardec em mais ou menos 80 anos, ele estabeleceu justamente a primazia do dever. daí nós aprendermos de Kant o que é a deontologia, a ciência do dever, os imperativos categóricos, aquilo que eu devo fazer, independente de qualquer outro fator. que eu devo fazer é a minha cota de responsabilidade, de trabalho, de obrigações inerentes à minha circunstância de vida. A minha própria circunstância de vida, ela estabelece com clareza o que eu devo fazer. Se eu ficar atento às minhas circunstâncias, eu não vou ter dificuldade nenhuma em visualizar os meus deveres. E aí o indivíduo vai trabalhar para cumprir com os seus deveres. Todavia, se eu adotar uma postura infantil, rebelde, de revolta contra os meus deveres, eu vou ficar mais atento ao que eu quero. E como o que eu quero, geralmente vai ficar fora das balizas, da minha circunstância de vida, da minha facticidade, eu vou acabar criando problemas para satisfazer os meus desejos. E é na satisfação dos desejos que o homem se perde. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós somos informados que apenas o necessário é útil. Porque o necessário é aquilo que atende a nossa facticidade de vida. Pedro, na sua segunda carta, escreve que o homem é escravo daquilo que o domina. O que domina o homem não é os seus deveres, não é a sua circunstância de vida. O que escraviza o homem são os seus desejos, são as suas paixões. O homem cai e se perde pelos desejos e paixões. Porque quando começamos a desejar muito algumas coisas, isso passa a nos consumir. gastamos tempo, dinheiro, saúde e oportunidades para satisfazer o desejo. Uma vez satisfeito o desejo, ele permanece vazio, não preenche. E aí o indivíduo quer mais, e quer mais, e quer mais. E quanto mais ele quer, mais ele se perde. O segundo ponto do ensinamento é o jugo de Jesus. Um jugo que é suave e leve. Quem ouviu Jesus, não teve a mesma dificuldade que nós temos para entender o que ele estava falando. Quem estava ouvindo Jesus, sabia muito bem o que era um jugo. jugo, canga, cangalha ou parelha, é a mesma coisa. Jugo, canga, cangalha ou parelha, é uma peça de madeira pesada que se colocava no pescoço de bois que eram atrelados à carroça. Jugo, canga, cangalha ou parelha, era uma peça de madeira que se colocava no pescoço e nos punhos dos escravos para subjugarem os escravos. Os senhores já viram essa imagem em fotos e em filmes, acorrentados pelo pescoço e pelos pulsos para submeter o escravo à vontade do senhorio. Aqueles indivíduos conviviam intimamente com jugos e cangalhas. Então eles sabiam precisamente o que Jesus estava falando. E aí ele propõe um jugo que é leve e suave. observa que Jesus não está propondo que a nossa vida vai ser absolutamente livre, vai ser absolutamente desimpedida de compromissos e bebês. Até Jesus teve que carregar a cruz que lhe era competente. Por que motivo nós ainda damos uma de criança birreta achando que não temos que carregar as nossas coisas? É óbvio que cada um de nós tem a própria cruz a carregar. E esta cruz é aquela que vai nos subjugar. Essa cruz já está determinada pelas nossas circunstâncias de vida, pela nossa facticidade. Se agirmos dentro dos limites de possibilidades que a nossa circunstância de vida nos determina, esse jugo vai ser leve e suave. Mas se pretendermos irmos além, ele vai se tornar cada vez mais pesado pelos problemas que lhe serão acrescentados. Não vamos ser aliviados. Cada vez que eu agir para o capricho, eu estou aumentando o ônus sobre a minha cruz. Eu estou aumentando a carga, eu estou aumentando o peso, eu estou aumentando o meu fardo. Paulo escreve na carta a Galatas que aquilo que o homem plantar, ele se fará. E a mensagem de abertura, de acordo, bate na mesma tecla. A mensagem que foi lida na abertura, de acordo, fala exatamente de semear e colher. Quem semeia dignidade, vai colher dignidade no futuro. Mas quem semeia a dor, vai colher dor no futuro. portanto, o julgo, a nossa cruz, as nossas obrigações, as nossas dificuldades, ela impõe a nós uma cota de trabalho e de sacrifício. ilusão é achar que nós estamos aqui de férias. Eu vim para desfrutar da vida. Não quero saber de dor e de trabalho. É ilusão, é fantasia. Ninguém vai para a escola para se divertir. Ninguém vai para o trabalho para curtir férias. A vida é uma escola, a vida é uma oportunidade de trabalho. Então, ela tem sim o seu ônus. Compete escolhermos com sabedoria. A lição de escolha na forma de caminhar da vida não é exclusividade do ensinamento de Jesus, não é uma exclusividade da fala paulina ou pedrina. Essa metáfora da escolha da vida, ela é muito ancestral. Está presente em todas as culturas. Cada povo tem a sua mitologia sobre os caminhos da vida. A metáfora que nós lemos em Jesus sobre a porta larga da perdição e a porta estreita da salvação é apenas mais uma das versões das escolhas. No mundo ocidental, a escolha mais antiga, a metáfora mais antiga de escolha é a escolha de Hércules. Odierno internamente é comum falar-se que nós temos que escolher entre a espada e a cruz. Difícil a entender porque tantos de nós ainda vacilamos na hora da escolha. Se tem que escolher entre a espada e a cruz, não tem dúvida, escolha a cruz. Ela vai ser o fardo leve e suave. A espada é que vai ser o fardo doloroso. mas tem que escolher. Se não escolher, a vida vai escolher por nós mesmos. Conta a mitologia grega que Hércules ainda era um adolescente quando ele sai da casa do pai para passear. E ele está seguindo pela estrada quando ele chega num ponto de bifurcação. E aí ele fica em dúvida para qual lado seguir. Quando ele olha para a esquerda ele vê um caminho largo arborizado plano bonito. Por esse caminho desce uma mulher jovem bonita sedutora chamada Caquia. Ela o convida a segui-lo. Quando ele olha para a direita ele vê um caminho estreito. pedregoso tortuoso com subidas e condescidas. Por esse caminho vem uma anciã curvada pelo tempo marcada com as rugas da experiência. Ela também o convida a segui-la. Ele fica em dúvida. Aí o jovem Hércules faz algo que nós precisamos aprender a fazer. Ele olha para o futuro. Ele olha para o horizonte. Ele olha para o por vir. Ele olha para o depois de amanhã. Ele olha lá na frente. O caminho da esquerda largo, florido, plano, bonito, da mulher jovem sedutora caquia, oferece no horizonte um céu tenebroso, escuro, tempestuoso. O caminho da direita, estreito, pedregoso, tortuoso, convidado pela anciã marcada pelo tempo, mostra no horizonte um céu claro, azulato, limpo, luminoso, um belíssimo sol. Daí para frente, o resto já virou história. Hércules escolhe o caminho da direita, o caminho do trabalho, o caminho do sacrifício. Sendo ele semideus, aceita submeter-se à tirania do seu meio irmão, humano, aristeu, que é perverso, aceita submeter-se à condição de um trabalho fatigante, interminável, aceita submeter-se a uma vida de dores e sofrimentos, mas o horizonte que está guardado para ele é o horizonte daqueles que são elevados ao panteão de heróis e semideuses. Habita nos céus junto a seu pai Zeus nas considerações do ocidente. Quando Kardec, quando, desculpem, Jesus faz a releitura do mito, ele faz a mesma proposta aos seus ouvintes, que é a porta larga da perdição ou a porta estreita da salvação. a porta larga da perdição é a porta da vontade, do desejo, do capricho, das paixões, do imediatismo. Eu quero aqui e eu quero agora. Eu quero aproveitar a juventude, eu quero me esbaldar. Ninguém sabe o dia de amanhã, só não sabe o dia de amanhã quem não olha para o horizonte, quem não olha para o porvir, quem olha para o porvir, vai perceber as consequências. Quem escolhe a porta larga da perdição, escolhe a porta da sedução. A sedução atende aos prazeres, os prazeres nos levam à paixão. A título de curiosidade, de brincadeira, vale a pena dar uma olhadinha nos dicionários, principalmente um bom dicionário etimológico, e ver o significado de paixão. Paixão vem da palavra grega patos, que significa aquilo que se experimenta, aquilo que se está sofrendo, vivenciando. A palavra grega patos, é a que origina a nossa palavra patologia. patologia, patologia é a ciência que estuda as doenças, o sofrimento. Não existe nenhum valor positivo ligado a patose. Tudo que é ligado a paixão é negativo. até o século XVII filósofos como Descartes, Spinoza, quando falavam das paixões, as afecções da aula, eles estavam falando justamente desse aspecto negativo, do indivíduo que quer viver pela satisfação dos prazeres. Aquele que vive pela satisfação dos prazeres geralmente ter uma trajetória curta, rápida, com um final tremendamente doloroso. O contrário de patose, que é o caminho da sedução, caquia, é o caminho da direita. A mulher que vem pela direita e convida Hércules, chama-se areté. Vai ser latinizada como virtude. Presta atenção em iconografia, a virtude é sempre uma mulher madura, marcada, curvada. A sedução é uma mulher jovem, bastante curvilínea. A areté é a virtude. E a virtude está em fazer aquilo que deve ser feito. O homem virtuoso, o indivíduo virtuoso é aquele que cumpre com os seus deveres. Quem é digno de virtude é o indivíduo que faz o que tem que fazer. Ele cumpre com o dever. Aqueles de nós que trazemos o telhado branco, pegamos uma época em que nossos pais e nossos avós iam na venda do bairro, pediam o que tinha lá na venda do bairro e era anotado no caderninho do dono da quitanda. E o mais virtuoso, dizia-se, era aquele que o fio da barba dele valia mais que a assinatura do cartório. Valores que uma sociedade imediatista e voltada para os prazeres perdeu. Perdeu completamente. E é este tipo de valor, este caminho, esta oportunidade que Jesus convidou os seus ouvintes a seguir. O caminho da virtude, o caminho do cumprimento dos deveres, do indivíduo que tem que cumprir a lei, assim como Jesus veio para cumprir a lei. Jesus atestou, vim para cumprir a lei, vim para fazer a vontade do meu pai. Tudo que faço, faço pela vontade do pai. Senhor, se for da tua vontade, fazei passar de mim este cálice, mas antes que se cumpra a tua vontade. Jesus podia ter dado o pinote de Jerusalém e ter ido embora. Não tinha nada que segurava ele. Ele teve um dia e meio para se mandar de Jerusalém e ficou lá quietinho, na boa, tirou o cochilo depois da Santa Ceia, foi bater perna no Jardim das Oliveiras. Quando o Sinédrio resolveu ir atrás de Jesus, Jesus já podia estar longe, mas ele não fez o que ele queria, ele fez o que ele devia, ele fez o que ele tinha que fazer. E essa é uma deliberação de livre e espontânea vontade, fazer aquilo que deve ser feito. As mesmas escolhas são ofertadas a cada um de nós dia a dia. todos nós temos as nossas circunstâncias de vida. Não são as nossas circunstâncias de vida que nos definem. O que nos define são as escolhas que nós fazemos. As escolhas que fazemos a cada dia, a cada momento, a cada minuto, é que nos definem se escolhemos com mais ou com menor responsabilidade. Se eu escolho fazer o que eu devo fazer ou aquilo que me dá prazer. Se eu escolho fazer o que é certo, porque é o que é certo, é o que tem que ser feito, ou se eu faço aquilo que me é agradável, simplesmente porque é agradável. O mesmo Paulo que escreveu em Gálatas, que o homem semear isso ele sem fará, é o mesmo Paulo que depois escreve a Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso escolher o que eu quiser, mas nem todas as escolhas que eu tenho à minha disposição, elas me são convenientes. O que me é conveniente é aquilo que atende aos meus deveres. Ah, mas que deveres são esses? Está falando tanto de deveres, não sei quais são os meus deveres, não sei quais são as minhas obrigações na vida, sabe sim, sabe sim, já foi dito, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a si mesmo, fazer ao próximo aquilo que gostaria que o próximo fizesse a nós, nós, aí estão os meus deveres, onde quer que estejamos postos, seja qual for a nossa facticidade, seja qual for a nossa circunstância de vida, todos nós estamos inseridos em um contexto onde nós temos o dever de sermos bons, úteis e verdadeiros com aqueles que estão a nosso caminho, fazendo o que for bom, útil e verdadeiro para aqueles que estão ao nosso lado, deixando de lado o meu conforto, o meu interesse para satisfazer a necessidade daquele que está à minha volta, e é aí que está o julgo de Jesus, por isso que esse fardo é leve e suave, eu vou deixar de lado o meu prazer, o meu interesse, o meu conforto, a minha satisfação para fazer ao próximo aquilo que o próximo necessita, aquilo que vai ser bom, útil e verdadeiro para o próximo, e esse exercício ele tem um custo, por isso que é julgo, ele tem um custo, ele tem um ônus, e esse ônus é desapego, é desapego, fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que o próximo fizesse a mim, levante a mão quem gosta de ser cobrado, principalmente quem gosta de ser cobrado em aspectos afetivos, ah, eu fiz tanto por você e você me decepcionou, ó a cobrança, ah, é aí que está a cobrança, é aí que está o julgo, fazer com desapego, a doação em Jesus, como Jesus nos ensinou, é uma via de mão única, significa que eu vou deixar de lado o meu interesse, o meu conforto, a minha satisfação, o meu prazer para atender a necessidade do próximo de forma livre, espontânea e deliberada, sem cobrança, sem esperar nada de volta, sem esperar nada de recompensa, senão não é doação, é negócio, aí vamos combinar, vamos fazer um contrato, e vamos estabelecer as cláusulas do contrato, eu vou te parir, vou te amamentar, vou te dar educação, vou pagar 20 anos de escola e faculdade, quando você virar adulto, você vai vir para casa e vai cuidar da mamãe todo dia, não vai sair com as bruacas, não vai sair com a bruxa do 71, vai ficar em casa cuidando da mamãe, adorando a mamãe, protegendo a mamãe, aí é contrato, não é amor, não é doação, não é entrega, é por isso que tem um custo, tem um julgo aí, tem um ônus, é algo que nós vamos fazer que vai exigir uma cota de sacrifício, sacrifício é uma das palavras mais bonitas do evangelho, mas ela só fica bonita quando a gente entende verdadeiramente a etimologia da palavra sacrifício, sacrifício vem do latim sacro ofício, um sacrifício é um trabalho sagrado, sacrifício é o trabalho que nós prestamos a Deus, por isso que o julgo de Jesus é leve e suave, porque é um trabalho que nós prestamos a Deus, e todo trabalho que nós prestamos a Deus é um trabalho leve, suave, que fornece a nossa alma a paz, o descanso e o repouso que tanto estamos ansiando e necessitando, possamos nós seguirmos o exemplo de Jesus e colocarmos no trabalho em benefício de quanto amamos de forma incondicional, sabendo que estamos fazendo um trabalho verdadeiramente sagrado aos olhos do Altíssimo, que o Pai permaneça junto a nós, fortaleça-nos e sustente-nos hoje e sempre nesse empreendimento. Que assim seja. Mestre amado, nós te rogamos neste instante que possamos sentir a responsabilidade do dever cristão de ser espírita, de ter o conhecimento através da codificação. Senhor Jesus, que tenhamos sempre em conta o dever de estarmos respondendo ao conhecimento e as nossas obrigações de poder estar sempre alerta para que mantenhamos a tentação das nossas próprias fraquezas. Mestre amado, que possamos sentir essa responsabilidade hoje, agora e sempre. verdadeiro Obrigado.